Ainda na região, policiais civis e equipes de militares ambientais deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 32 anos. Isso foi na cidade de Mutum. Na residência, foram apreendidos dinheiro, porção de substância semelhante a crack, balanças e outros objetos. A Polícia Civil destaca que é por meio do tráfico de drogas que a maioria dos crimes acontece devido aos conflitos que surgem dos desacertos entre traficantes e usuários. O preso, após o procedimento legal, foi levado para o sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.